Se você olhar pra mim Vou dizer como é que eu sou Sou um louco apaixonado Que te quero do meu lado Seja do jeito que for Eu te quero do meu lado Sendo amante ou casado Tu tem nome do amor O amor não pede papel Eu confesso com o véu Meu coração se apaixonou Eu te quero do meu lado Sendo amante ou casado Tu tem nome do amor O amor não pede papel Eu confesso com o véu Meu coração se apaixonou Já perdemos tanto tempo Por viver assim distante Não se afaste mais de mim Meu desejo não tem fim Somos dois belos amantes Já que estamos resolvidos Já que estamos resolvidos Viver juntos a todo instante Vou te amar por merecer Vou fazer acontecer Tudo em nome do amor Tudo em nome do amor Mais delirante Tudo em nome do amor Mais envolvente Tudo em nome do amor Mais importante Tudo em nome do amor Eu te quero do meu lado Sendo amante ou casado Tudo em nome do amor O amor não pede papel O amor não pede papel Eu confesso com o véu Meu coração se apaixonou Eu te quero do meu lado Sendo amante ou casado Tudo em nome do amor O amor não pede papel Eu confesso com o véu Meu coração se apaixonou Eu te quero do meu lado Sendo amante ou casado Tudo em nome do amor O amor não pede papel Eu confesso com o véu Meu coração se apaixonou Eu te quero do meu lado